Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dudinha Costa e estou de volta com mais um vídeo e hoje eu vou gravar mais um study vlog. Então, vamos lá? Não sei se esse vai ser o último study vlog do ano, acho que não, mas vai ser um dos últimos do ano, porque daqui a pouco eu tô de férias, eu tenho só mais 3, tenho só mais 4 provas pra fazer e hoje eu vou ter prova de sociologia à tarde, estamos agora de manhã, acho que são 9 e pouca da manhã, mais ou menos, e como é uma prova muito fácil, eu não preciso estudar muito, mas eu queria gravar pra vocês porque, apesar de ser um study vlog rápido, eu sei que vocês gostam desse vídeo, então eu resolvi gravar. E é isso. Eu tenho poucas matérias, eu vou mostrar pra vocês, é bem pouca coisa mesmo pra estudar e é coisa que a gente já sabe, sabe, tipo, é mais sobre inclusão social, essas coisas e aí eu vou ver se eu consigo fazer mais alguma coisa relacionada à escola hoje, mas provavelmente não, pelo menos agora de manhã não eu não sei se eu vou continuar esse vlog à noite, provavelmente não também, vamos ver o que vai acontecendo Olha, vão cair 3 capítulos, esse aqui que fala sobre xenofobia e homofobia, aí também vai cair bioética Ó, pouquíssima coisa mesmo, aí também tem outro capítulo, que se eu achar vai ser legal Ok, tá difícil, achei, e também aqui sobre inclusão social também, né, ações afirmativas e cotas raciais, ó. E aí eu não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou fazer um resumo simples, não vou fazer tipo em ficha, todo trabalhado que nem eu faço, vou fazer o meu caderno de resumo E a prova é na última aula, ó, ciências sociais aqui, então dá tempo de eu estudar na escola também com meus amigos Peguei o meu caderno de resumo, eu tô fazendo, tipo assim, como eu já passei de ano, gente, eu não tô fazendo resumos muito bonitinhos Eu tô fazendo só quando eu sei que é um assunto muito importante, que eu sei que as pessoas podem procurar saber E aí eu posto no meu Instagram de estudos, que é esse aqui que tá aparecendo na... Nossa, agora que eu vi esse desenho, o que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Eu tô fazendo nesse caderno aqui que eu sei... Eu uso, sei lá, eu uso pra fazer um monte de coisa, ó Isso aqui, acho que é do ano passado Nossa, olha como eram meus resumos, antigamente Meu Deus, não tá feio, né, mas acho que agora tá melhor Enfim, aí eu uso pra fazer pesquisa, ó, quando eu tive prova de história esses dias, aí eu fiz esses resumos, já que o negócio era fácil Aí eu fiz uns negócios bem simples, aí acho que foi a última prova que eu tive E aí eu vou fazer... E primeiro eu vou grifar, ver se preciso de mais alguma coisa que eu não tenha grifado Então vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 Se inscreva no canal. Então, gente, eu já acabei todos os resumos de ciências sociais, já sei todos os termos, já sei certinho o que é xenofobia, homofobia, bioética. Eu tô bem feliz, ainda vou estudar mais um pouquinho na escola. Hoje é dia 18, não é dia 20, hoje é dia 18 e dia 16, que foi antes de ontem, sábado, foi aniversário de uma professora minha, que ela é muito especial pra mim e aí eu e alguns colegas a gente organizou, vamos organizar uma surpresa pra ela. E aí eu falei pra todo mundo escrever uma carta pra ela e aí eu não fiz a minha ainda, era pra eu ter feito ontem, mas eu esqueci. Eu vou fazer uma carta pra minha professora agora, mas eu não vou filmar porque vocês podem acabar lendo, é um negócio pessoal, né? Mas depois eu mostro pra vocês. É isso, vamos lá. Estou de volta, já fiz a carta, aí eu... Nossa, meu cordão foi balançado. Mostra isso não, pelo amor de Deus, minha mãe vai me matar. Fiz a carta e eu olhei no YouTube como é que fazia um envelope bonitinho, aí eu fiz isso. Deu certo. Por um milagre, porque eu nunca consigo seguir direitinho os DIY que eu vejo no YouTube. Achei que ia ficar pior, porque é origami isso aqui que eu fiz. É isso. Não sei mais o que eu vou fazer, mas vocês vão acompanhando o study vlog. Prontinha. Tá, gente, tô pronta pra ir pra escola. Depois eu volto pra falar como foi a prova, tá? Oi! Como sempre, eu só tô finalizando o study vlog ou vlog mil anos depois. E faz uma semana eu acho que eu gravei esse study vlog. E eu não lembro muito bem da prova, pra falar a verdade. Só sei que eu acho que eu consegui fazer com facilidade, mas não sei a nota. Eu só vou saber a nota quando entregarem as provas. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo sugestões de vídeos, o que você achou do vídeo, se você prefere story vlog narrado. Ou com música só. Esse story vlog foi com música, porque o último story vlog foi narrado. E eu gosto de fazer esse equilíbrio, porque eu sei que tem gente que prefere com música e tem gente que prefere narrado. Talvez o próximo, provavelmente o próximo vai ser narrado, tá bom? Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, principalmente nos meus instagrams, que estão aparecendo aí na tela. Beijos super especiais para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.